Olá, cooperado! Aqui no Cicobi Amazônia temos várias linhas de investimento que combinam com seus objetivos financeiros. A partir de qualquer valor, você já pode ingressar no mundo dos investimentos e começar a fazer o seu dinheiro render. Quando você investe no Cicobi, a rentabilidade vem junto com a segurança e vem junto com todas as vantagens do cooperativismo. Eu sou o Matheus, Supervisor de Investimentos, e estou disposto a ajudar você a encontrar o melhor investimento, seja ele poupança, RDC, LCA ou fundos de investimento. Vem até uma de nossas agências ou fale comigo para realizar simulações e fazermos negociações. Vamos juntos construir o seu futuro financeiro. Invista no Cicobi! Cicobi Amazônia, mais que uma escolha financeira.